Essa é mais uma, aí pra gravação de DVD do meu parceiro Jassomix Japãozinho da Cachoeira, Balanço Celtinha Jassim do Clima Alegre para o nosso parceiro Júnior Hidronet Que o bom é pra trazer Júnior Júnior DJ chama a caralho, furia a filha, a camila Menina e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucatal Menina e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu tá pra levar catucatal Catucatal bota porta na loja Bolas do Celtinha, Bolas do Celtinha Catucatal soca a saca, socazinha Bolas do Celtinha, Bolas do Celtinha Caducadão, sou capoto na novinha, balas do celtinho, balas do celtinho Caducadão, sou pra saca, sacadinha, balas do celtinho, vai cheiro Eu e a bolsinha, a caixa, eu era meu patrão, eu e a bolsinha, o braço dos maridão O pai tá molazinho, a bichinha tá morrendo, os maridão O pai tá molhado, o pai tá molhado, o pai tá molhado, o pai tá molhado, a menina E o bom patrocito, fluiu de joão pra caralbo, e a paz e a camilo, menina E não tem pena não, arrasta pra dentro do céu, dá pra levar caducadão E não tem pena não, arrasta pra dentro do céu, soca, sacadinha, balas do celtinho Balas do celtinho, caducadão, bota, 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 bichinha, balas do celtinho Balas do celtinho, caducadão, saca, sacadinha, balas do celtinho Alizão Felipe Silva e a galera do Bar do Vaqueiro Balas do celtinho, ae, balas do celtinho Alizão Felipe Silva e a galera do Carvalho